Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal essa videoaula. No tutorial de hoje nós vamos fazer um amplificador classe B Push-Pull, utilizando dois transistores. Na realidade é um amplificador utilizando dois transistores e a classe dele é Push-Pull. O que você vai precisar de um dissipador para acoplar os dois transistores? Vai precisar de mica, posta térmica, os parafusos. Vai precisar de dois transistores, dois transistores NPN de potência, que podem ser o 13.009, o 13.003, o 13.007, que também pode ser o chip 31, o chip 41, entre outros transistores de potência. Podem ser transistores de potência, epitaxial planar também e derlition. Se você for utilizar transistores que não sejam de potência, talvez ele tenha, dê um pouco de diferença aí no som, fique mais fraco. Daí você só aumenta a resistência, que aqui nós vamos utilizar de 10R ohms. E você vai aumentando de 10, 15, 20, 30K ohms, perdão, K ohms, marrom, preto, laranja e dourado, ok? Esses transistores aqui, eles são transistores que não são isolados aqui atrás, por isso nós vamos precisar de espaçadores e mica no nosso dissipador, ok? Tem transistores que são isovates, eles são todos capsulados de plástico, então não tem problema você colocar direto no dissipador, utilizando pasta térmica. Então pessoal, nós vamos montar aqui o nosso projeto, além disso você vai precisar também de um conector P2, RCA ou de fone, de ouvido, dessa forma aqui. Se você quiser colocar no projeto, já vá procurando um capacitor de 2200uF por 25V, se você quiser aumentar o grave dele, ok? E um alto-falante aí de uns 50W RMS em diante. Vamos colocar os nossos transistores aqui. Eles devem ser isolados para não fechar curto no transistor. Você pode fazer com PNP, mas o PNP inverte coletor e emissor, o alto-falante ele vai ao contrário. Vamos soldar aqui esse resistor então. O nosso transistor aqui é o seguinte, nós vamos ter o PNOT, a configuração dos terminais. Começa da esquerda para a direita, base, coletor e emissor. Base 1, coletor é o 2 e o número 3 na minha esquerda que é o emissor. Vamos soldar aqui iniciando um resistor na base do meu transistor, do meu Q1. Esse meu transistor à esquerda é o Q1 e o à direita é o Q2. Agora nós vamos pegar esse resistor e vamos levar ele até o coletor do Q1 mesmo. Pronto. Agora na base ainda aqui, pessoal, vamos inverter um pouco aqui. Ainda na base aqui, nós vamos soldar um capacitor eletrolítico de 1 µF por a voltagem que for. Vamos soldar a parte do corpo preto aqui. A listrinha você vai soldar no dispositivo teu. Por que eu estou soldando assim, pessoal? Esse capacitor aqui, na verdade, ele é o que serve para desacoplar o nosso dispositivo. Para não entrar o nosso dispositivo, smartphone, laptop, computador, não entrar em contato direto com a voltagem aqui do circuito. Esse resistor de 10K aqui, ele está servindo para realimentar a base do meu transistor. Os meus transistores, eu posso alimentar ele a emissor com GND, né, o meu ZNPN aqui, e coletor com positivo. Só que eles vão estar desativados. Eu preciso ativar eles para que eles funcionem, alimentando a base. Agora, nós vamos soldar a base do meu transistor Q2 até o emissor do Q1. Vamos soldar um fio rígido aqui. Porque o emissor do Q1 vai alimentar a base do Q2. Você lembra aquele cabo de fone de ouvido aqui, que eu retirei do smartphone? Só lembrando que se você retirar do smartphone, só tome cuidado aí, que ele tem saída de microfone também. Então, você deve testar. Geralmente, da bordinha aqui, é o GND. Vamos ver melhor. O GND do meu áudio, né, e os de fora aqui, que justamente vai na ponteira do cabo P2, vai no fundinho aqui, é o positivo. Mas para isso, você pode testar, pegar um alto-falante, colocar no dispositivo, um alto-falantinho, né, para ver qual que é o positivo e tal. O meu que tem a lista preta aqui, vermelha, ele vai na listrinha do meu capacitor eletrolítico, que é o positivo do áudio. E esse fio vermelho aqui inteiro, ele é o GND do meu áudio, ele vai ao emissor do Q2. Vai aparecer o projetinho na tela para vocês antes aí, e também vai ficar disponível no link abaixo do Mega e do Google Drive. Você vai precisar de fios variados também. Aqui nós vamos soldar um fio branco aqui, no emissor, do meu Q2. Nós vamos soldar um fio vermelho aqui, esse fiozinho vermelho no coletor do Q1. Que é o terminal número 2, né, do Q1. Nós vamos soldar um outro fio vermelho aqui, que vai no terminal número 2, o coletor do Q2. Aqui, ok? Vamos lá então para uma breve explicação. Como eu falei para vocês, o capacitor eletrolítico, ele desacopla o nosso dispositivo, fazendo com que a tensão do meu circuito não volte para o dispositivo e não acabe danificando ele. Por isso que deve colocar, se você não queimar, você vai queimar o teu celular. Se você não colocar, né, não adianta ficar culpando aí o canal, ok? O resistor serve de realimentação para ligar o nosso circuito, porque ativa o Q1, ativa o Q2 simultaneamente. No meu transistor Q1, deixa eu tirar do zoom aqui. No meu transistor Q1, o terminal número 2, o coletor vai a positivo, nesse fio vermelho. E esse outro fio vermelho do Q2, do terminal número 2, né, do coletor do Q2, vai ao GND do alto-falante. E o positivo do alto-falante vai no positivo da bateria. Esse fio branco aqui vai no GND da bateria, ok? Vamos lá então testar para ver como que ficou. Vamos efetuar o teste aqui então do nosso amplificador. O meu P2 já está conectado. O meu alto-falante, os fios que estão vindo lá, eles são descaracterizados. Nós não sabemos qual que é positivo e qual que é a GND dele. Mas se você for ver atrás da caixa, ele tem indicação, ele tem o toco indo do fio antigo lá, vermelho e preto. Nós já conseguimos ver. Tem caixas que não, então você vai ter que ver lá, trocar. Então aqui pessoal, esse fio amarelo aqui, ele é o positivo da minha bateria. Positivo da bateria, que está indo ao coletor do Q1 e que está indo ao GND, ao positivo do alto-falante, ok? Já o meu Q2 lá, do coletor dele, está indo ao GND do meu alto-falante. E esse fio branco aqui, esse fio branco que está na minha mão direita aqui, ele é o GND que está indo no fio negativo da bateria. O meu notebook está ali do lado, nós vamos enviar um áudio. Vamos triscar o alto-falante, fique de olho nele lá. O alto-falante, ele está dilatando, ele está vindo para frente. Se ele recuar, for para trás, você vai ter que inverter a posição dos fios do alto-falante. Não pode ser uma tensão maior que 12V, dependendo, porque você pode acabar perdendo outro-falante, pode queimar a bobina. A bobina também, o enrolamento, ele tem que ser limpo, não pode ter nenhum capacitor, nenhum outro circuito soldado. Deve ser um enrolamento limpo. Capacitor em paralelo com o capacitor de 2.000uF em paralelo com o capacitor de 1.000uF. de 3.000uF. Ele ficou com um pouco de distorção Mas nós conseguimos corrigir essa distorção Diminuindo um pouco a resistência Que vai de coletor a base do Q1 Diminuindo a resistência Você coloca um de 8K, 8K9, 8K7 Se você for aumentando a resistência desse transistor Ele vai distorcer mais Mas é só você ir fazendo os testes Se for um PNP Só inverte a posição dos terminais Mas eu vou estar trazendo aqui no canal também sobre eles Se inscrevam no canal Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos Compartilhem o vídeo para estar ajudando o canal E deixem aquele fantástico like Até mais galera, tchau tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau